As vezes eu sinto estar muito triste por estar fingindo E já me arrependo de não ter coragem por estar mentindo As vezes eu olho, já vejo você com outros olhos Parece indiferente, tudo a minha volta é inexistente Mas mesmo estando triste, sem saber se a solução existe Eu não sei o que é sentir o seu amor Já não sei o que fazer, estou cansado de sofrer Mas eu não penso em me entregar pra você Já não sei o que fazer, estou cansado de sofrer Mas eu não penso em me entregar pra você As vezes eu fingo, não querer nada para estar contigo E não me surpreendi, tanta saudade por estar ausente Mas mesmo estando triste, sem saber se a solução existe Eu não sei o que é sentir o seu amor Já não sei o que fazer, estou cansado de sofrer Mas eu não penso em me entregar pra você Já não sei o que fazer, estou cansado de sofrer Mas eu não penso em me entregar pra você Eu me sinto num túnel vazio Nem um pio, nem um calafrio Mesmo assim eu lhe digo que você não quer Que eu te odeio e não quero te ver Você me diz que eu sou um frívolo Que eu não presto atenção nos seus livros Mesmo assim eu lhe digo que você não quer saber Já não sei o que fazer, estou cansado de sofrer Mas eu não penso em me entregar pra você Já não sei o que fazer, estou cansado de sofrer Mas eu não penso em me entregar pra você Já não sei o que fazer, estou cansado de sofrer Mas eu não penso em me entregar pra você Já não sei o que fazer, estou cansado de sofrer Mas eu não penso em me entregar pra você Música